Então tá, então explica essa foto celular Calou, porque a língua tem culpa, travou O que você não muda, sempre a mesma história Que cê joga pra cima de mim Será que eu tenho cara de idiota? Parece que sim, já vi de tudo nessa vida A gente que gosta de tapa e alguns de carinho É o LB, no toque do som No toque do som Já que cê gosta tanto de coroa Pega suas coisas aí, casa Hoje cê dorme com o toque de mundo, menos aqui em casa Já que cê gosta tanto de coroa Pega suas coisas aí, casa Hoje cê dorme com o toque de mundo, menos aqui em casa Já que cê gosta tanto de coroa Pega suas coisas aí, casa Hoje cê dorme com o toque de mundo, menos aqui em casa Tô terminando com você E com as mentiras que cê fala É o LB, no toque do som No toque do som Calor, porque a língua tem culpa, travou O que você não muda, sempre a mesma história Que cê joga pra cima de mim Será que eu tenho cara de idiota? Parece que sim, já vi de tudo nessa vida É o LB, no toque do som É o LB, no toque do som No toque do som Já que cê gosta tanto de coroa Pega suas coisas aí, casa Hoje cê dorme com o toque de mundo, menos aqui em casa Já que cê gosta tanto de coroa Pega suas coisas aí, casa Hoje cê dorme com o toque de mundo, menos aqui em casa Já que cê gosta tanto de coroa Pega suas coisas aí, casa Hoje cê dorme com o toque de mundo, menos aqui em casa Tô terminando com você E com as mentiras que cê fala É o LB no toque do som No toque do som